A partir de abril vai ficar isento de pagar o imposto de renda quem ganha até R$ 1.903,98 por mês. O governo corrigiu a tabela do imposto de renda de acordo com a faixa salarial do contribuinte. Antes não precisava pagar imposto quem recebia até R$ 1.787,77. A correção da tabela do imposto de renda vai ser escalonada de acordo com a faixa salarial. Isso quer dizer que mais pessoas não vão precisar pagar o imposto e que contribuintes com salários mais baixos vão ter reajustes menores de desconto na fonte, se comparados aos trabalhadores com remunerações mais altas. Nas duas primeiras faixas salariais o imposto será reajustado em 6,5%, na terceira em 5,5%, na quarta faixa o reajuste será de 5% e na última faixa de 4,5%. Isso significa que quem ganha até R$ 1.913,98 estará isento do imposto. O trabalhador que recebe acima disso até o limite de R$ 2.826,65 vai pagar 7,5% de imposto de renda. Quem ganha entre R$ 2.826,66 e R$ 3.751,05 vai pagar 15%. Já a alíquota de 22% vai incidir sobre os salários que vão de R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68. Já a maior alíquota de 27,5% vai incidir sobre as remunerações a partir de R$ 4.664,69. A correção da tabela do imposto de renda foi encaminhada ao Congresso Nacional por medida provisória e precisa da aprovação dos parlamentares. Os novos percentuais passam a valer a partir de abril de 2015 e não são aplicados para as declarações entregues este ano. 25 milhões de contribuintes serão beneficiados pela nova tabela. Em particular, aproximadamente 16 milhões vão ser beneficiados pela tabela que sobe 6,5%. Porque a gente está aumentando o teto daqueles que estão isentos, que não pagam, porque estão abaixo da primeira faixa e obviamente a gente está aumentando o piso da primeira faixa em 6,5%. Esse é o maior contingente dos que pagam imposto. Além disso, há um grupo de mais ou menos 5 milhões de contribuintes na faixa que vai aumentar 5,5%. E aí, depois das outras faixas, somando aproximadamente 25 milhões de contribuintes.